Um fato aí muito triste que ocorreu na última sexta-feira na cidade de Pedrinhas Paulista, né? Até noticiamos aí esta informação na edição do 17ª, uma hora acompanhando em tempo real tudo que lá estava acontecendo. Foi um feminicídio seguido de suicídio. Daniel, identificado lá como neném, estava casada há mais de 20 anos com a dona Eliana Camargo e recentemente ela pediu o fim do relacionamento e Daniel não aceitava. Então na tarde de sexta-feira ele foi até a casa, né? Do casal, onde ele não queria sair. Ela já havia pedido para ele deixar o imóvel, que não queria mais o relacionamento. Então ele foi até a residência e começou uma discussão. Em dado momento ele pegou uma faca e desferiu vários golpes contra a Eliana. Ela mesmo sangrando, né? Com os ferimentos aí, conseguiu sair do imóvel e pedir ajuda no meio da rua. A populares tentaram intervir, mas mesmo assim Daniel a derrubou no chão e em cima dela começou a dar vários golpes, inclusive o golpe fatal aí que foi no pescoço, sendo que ela estava agonizando. Ele percebendo que ela não morria, vamos dizer assim, começou a efetuar golpes com a faca no pescoço da vítima. Em dado momento, percebendo que ela já estava sem vida, não respirava mais, ele voltou para o interior do imóvel e nos fundos, onde há um varal pequeno, ele se enforcou com a corda do varal no fundo da residência. Equipes da Polícia Militar estiveram lá pelo local, inclusive foi acionada até a ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, equipes do SAMU também estiveram lá, mas infelizmente nada puderam fazer a não ser constatar o óbito dessas duas pessoas, sendo que Daniel matou a própria esposa com vários golpes de faca, em seguida também veio atirar a sua própria vida. Equipes da Polícia Científica estiveram pelo local, que foi liberado para o serviço de remoção cadavérica, o serviço da empresa funerária, onde os corpos foram trazidos aqui para o IML, Instituto Médico Legal de Assis, e o sepultamento que ocorreu na tarde de sábado no cemitério municipal, um dos corpos foi sepultado no cemitério municipal de Pedrinhas Paulista, e Daniel, que era natural de Florínia, foi sepultado na cidade de Florínia. O casal aí, há mais de 20 anos juntos, deixa uma filha de 24 anos de idade, mas mesmo assim a polícia instaurou um inquérito para apurar as reais causas e as circunstâncias deste feminicídio seguido de suicídio, que chocou os moradores na última sexta-feira na cidade de Pedrinhas Paulista. E daqui a pouquinho a gente volta, Jerônimo, ainda nesta edição, trazendo mais ocorrências policiais diretamente aqui do plantão da Polícia Civil de Assis. Aplausos Aplausos Aplausos